O aumento rápido da frota de veículos na região tem sido um desafio para quem controla o trânsito. Além disso, é um motivo e tanto de estresse para motoristas, motociclistas e também pedestres. Mesmo com ruas bonitas, com asfalto e com várias mudanças espalhadas pelas avenidas, em Aracatuba há uma lentidão, principalmente no horário de pico. Para complicar, a frota de veículos aumentou muito nos últimos cinco anos. Aracatuba ganhou quase 20 mil veículos entre carros, motos e caminhões, segundo dados do DETRAN. Hoje, a cidade conta com mais de 171 mil veículos. É praticamente a mesma quantidade de veículos e de pessoas. Temos quatro universidades grandes, mas o hospital que atende a vários municípios e vale lembrar que a gente não tem onde pôr tanto carro assim. Então pedimos para se ter paciência. Estamos transformando algumas vias em binários, que seria uma via vai e a outra vem, que ela também dá agilidade, para dar maior fluxo no trânsito. E também fazendo a onda verde, que é onde pega todos os sinais verdes de uma determinada avenida. É início de tarde, não é nem horário de pico. Mas para boa parte dos motoristas aqui de Aracatuba já sabem que se for pegar o trânsito, já se preparam para um verdadeiro teste de paciência. O Fábio, que é motorista particular aqui em Aracatuba há mais de dois meses, sabe muito bem o desafio que é dirigir por aqui, não é? É isso aí. Nossa equipe acompanhou uma corrida pelas ruas que mais sofreram alteração até agora. Fábio nos leva até Almirante Barroso, que passou de mão dupla para sentido único. E não só ele já se confundiu, como flagramos outro motorista na contramão. Esse, por exemplo, tentou entrar na contramão sem saber que a rua tinha mudado, que era dois sentidos e agora ele está tentando entrar ali, porque ele ainda não sabia que mudou. Por inúmeras vezes que a prefeitura muda o sentido das ruas sem estar com uma sinalização boa. Seguimos para a rua Silva Jardim e por aqui mais reclamação. Essa rua é muito estreita, que é também um outro problema que pode ocasionar um acidente. Porque conforme, dependendo do horário, se for o horário de pico, o horário que o pessoal volta do trabalho, quando vai trabalhar. Aqui trava. E fica bastante movimentado. Outro ponto crítico, na opinião do Fábio, é este trecho na rotatória da Pompil de Toledo com a Avenida Brasília. Ele reclama do tempo de espera no local no horário de rush. É o horário que a gente vai trabalhar, o pessoal vai trabalhar e o horário que eles voltam. E as rotatórias, elas vivem cheias, por causa de sinalização. Nos despedimos do nosso motorista, até porque ele não cobrou a corrida. E olha só, pessoal, segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana, a sinalização das ruas mostradas aí na reportagem já foi reforçada. Mas é sempre bom pedir que os motoristas e motociclistas fiquem muito atentos para evitar acidentes. E olha só, pessoal.